Que tem um cabelão Que mete o suvacão Que é muito mal Quem é a mulher? A bruxa sabe cantar a música dela? Sabe cantar a música dela? Então todo mundo faz assim a cara da bruxa Abra a boca já Eu não vou abrir Agora levanta a mão bem lá Deixa eu pegar o violão Pra cantar a música da bruxa Não é só violão? Ele tem 4 violões lá Ele tem sim Não, ele tem 1 milhão Vamos ver então Anda de skate E tem E de skate Nada, Bob Anda de vaso Anda de táxi Anda de vaso Então canta aí Que vocês sabem Que ela tá menor que eu Vai lá Anda de vaso E tem um maridão É mar De filhosa E mexe o caldeirão Que tem o quê? Asa de motivo Batatinha Pitadas de formiga E dentes de piranha Prepare para fazer o rá É a bruxa É a bruxa Ah, mas o rá Bota a mão pra frente Rá De assustar É a bruxa Rá É a malvada Rá Ah, me assustaram até E vai pegar A turiçada Mas a bruxa Tem um segredo Se gritam com ela Rá Ela morre de medo Vamos lá então Quinta outra Rá